Tem um grande pé de um burro que dança no meu terreiro Um pirilampo que brilha, faz do sertão um luseiro A caatinga refloresce, beijada pela neblina Feito lembrança dos velhos, feito o viço da menina Sonhos fortes e fecundos, feito o tronco de jato ao pá Luz que vem dos pirilampos, brilha na nossa uauá Um buzeiro se balança, nas folhas a gente tem a vida Que nos enche de orgulho, terra nossa tão querida A pátria dos vagalumes, do bode do sertanejo De quem constrói sua história, com sonho, amor e desejo Cantam nobres seresteiros, entoando na canção Todo amor aqui vivido, no nosso rico torrão Cantam nobres seresteiros, entoando na canção Todo amor aqui vivido, no nosso rico torrão Tem um grande pé de umbo, que dança no meu terreiro Um pirilampo que brilha, faz do sertão um luseiro A caatinga refloresce, beijada pela neblina Feito lembrança dos velhos, feito o viço da menina Sonhos fortes e fecundos, feito o tronco de jato ao pá Luz que vem dos pirilampos, brilha na nossa uauá Um buzeiro se balança, na escola a gente tem a vida Que nos enche de orgulho, terra nossa tão querida A pátria dos vagalumes, do bode do sertanejo De quem constrói sua história, com sonho, amor e desejo Cantam nobres seresteiros, entoando na canção Todo amor aqui vivido, no nosso rico torrão Cantam nobres seresteiros, entoando na canção Todo amor aqui vivido, no nosso rico torrão Todo amor aqui vivido, no nosso rico torrão A c identidade seresteiros�m A bosta delas eления A-l passada Kate Estre保çada Ambos A-l passadaable E